Meu nome é Yudete Malta, sou de Belo Horizonte, estou aqui no RQC de São Paulo. Estou maravilhada com o curso e com o resultado que obtive, onde estava no meio do orgulho na escala Raukes e fui para o final da coragem. Estou muito feliz com o meu resultado. E tenho um depoimento para fazer do resultado desse trabalho aqui. No primeiro dia da palestra do professor Wallace, ao chegar no curso, eu tive acidente, caí na calçada e baixiquei muito o rosto, eu caí de rosto no chão. Cortou muito sangue, aí me acolheram, me levaram e fui atendida pela doutora Evelyn, que foi aplicando todas as técnicas enquanto o Wallace estava palestra, porque eu não queria ter as aulas dele. No final do curso, fui embora e fui direto para o hospital, porque meu rosto não estava bom. Chegando no hospital, tive dois pontos, tive dois pontos, fiz todos os exames, todos os testes e o médico disse que eu ia para casa, porque já começa a agir com fazendo aplicação, porque o meu rosto ia ficar preto por uma semana, que não tinha jeito. E eu virei para o médico e disse, não vai ficar. E o médico falou, não tem jeito, minha filha, você pode preparar porque fica preto mesmo. Eu falei, eu falei, amanhã meu rosto vai estar limpíssimo. E quando amanhece o dia, o meu rosto não teria nem um vermelho sequer, quando pela medicina teria que estar todo preto. Então, isso, graças a todas as técnicas aplicadas para a doutora Eveline, e com isso, provar o poder que tem essa reprogramação celular que nós fizemos aqui. E todos esses cursos dados com Alice. Então, eu sou prova disso e quero passar para todo mundo a minha experiência. E gratidão por tudo. Estou muito feliz, porque agora eu sou uma terapeuta de reprogramação celular.